Foi uma noite de terror em Brasília. Um carro explodiu bem ao lado da Câmara dos Deputados. Vejam só as imagens. Logo depois, um homem, responsável por esse carro, caminhou até a Praça dos Três Poderes e jogou uma bomba em direção ao Supremo Tribunal Federal. Havia um segurança ali que tentou contê-lo. As imagens mostram tudo. Ele caminha de lado, lança uma segunda bomba e depois pega um terceiro artefato, se deita no chão e essa terceira bomba explode ao lado da cabeça dele. Aparentemente, um ato suicida ou um erro ao manusear as bombas? Bom, esse ato, treslocado, foi cometido por Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França. Ele é do interior de Santa Catarina e já foi candidato a vereador pelo PL, o Partido do Bolsonaro. Na cidade dele, era conhecido por ser um bolsonarista radical. Foi de carro para Brasília, planejou tudo. Dentro do carro havia mais explosivos. Ele deixou também dezenas de mensagens ameaçadoras contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Judiciário, contra outras autoridades, prometendo explodir tudo. Um discurso de ódio mais grave de tudo. No dia das explosões, ele chegou a entrar no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Ou seja, circulou ali dentro. Não se sabe se munido de bombas ou não. Gravíssimo. O alvo principal, no entanto, parecia ser mesmo o Supremo Tribunal Federal. O alvo do ódio dos bolsonaristas. Ódio insuflado pelas lideranças bolsonaristas, a gente sabe muito bem. Isso começou quando Jair Bolsonaro ainda estava no poder. Bom, muito triste. Nós vimos a imagem, o corpo estendido no chão. Ficou boa parte da noite ali, porque os esquadrões antibomba foram lá averiguar se ainda havia explosivos que podiam ser detonados em volta do corpo. Então, é a imagem da violência, do extremismo, que mais uma vez toma conta de Brasília. E a gente sabe de onde vem todo esse ódio. Inclusive, isso remete ao 8 de janeiro, né? As cenas do 8 de janeiro, com a invasão da Praça dos Três Poderes, e eles todos ali acreditando que estavam agindo em nome da família, dos bons costumes, de Deus. Uma violência absurda cometida em nome de princípios que a gente não sabe de onde que essa gente tira estas ideias. Isso também vem de antes. Os acampamentos em torno dos quartéis, os discursos de Bolsonaro, como esse aqui, quando ele se lança candidato e diz que as pessoas podem dar a própria vida em nome desse projeto. Vamos ver um trechinho. Repitam aí, eu juro da minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro da minha vida pela minha liberdade. Então, tudo isso tem história, minha gente. Tem história. O ato desesperado, ou treslocado, do Francisco Vanderlei, que perdeu a vida, não é um ato isolado. Ele está num contexto de um discurso de ódio que foi insuflado, que foi construído. As pessoas se sentem autorizadas a cometer atos desse tipo. O atentado de Brasília com a morte deste homem em frente ao Supremo Tribunal Federal parece enterrar de vez a campanha bolsonarista por anistia. Sim, o Bolsonaro quer anistia para ele e para os outros que já foram presos por causa dos atentados, dos ataques de 8 de janeiro. Ah, o país precisa de pacificação. Se não houver punição, outros, infelizmente, vão se sentir autorizados a fazer isso aqui, a cometer outros atos desse tipo. Então, parece ter se encerrado a etapa de discutir anistia. Bolsonaro vai a julgamento, precisa ser julgado e condenado como o mentor de um discurso que termina com invasão dos três poderes como em 8 de janeiro, com ataques aos adversários, com assassinatos, como a gente tinha visto em Foz do Iguaçu e, dessa vez, com um atentado à bomba na Praça dos Três Poderes. Bem, o atentado ocorre numa semana em que um debate importante sobre um outro tema tirou os setores democráticos à esquerda, os setores populares, da defensiva. Pela primeira vez, depois de muito tempo, a pauta política do país não estava sendo imposta pela extrema-direita, mas pelos setores progressistas. Eu estou falando do quê? da proposta de reduzir a jornada de trabalho no Brasil. Um debate que foi trazido à tona pela Érica Hilton, deputada federal do PSOL de São Paulo, e por Riqui Azevedo, que foi candidato a vereador lá no Rio de Janeiro e se elegeu propondo o quê? VAT. Vida além do trabalho. O que significa acabar com esta jornada 6 para 1, que é a jornada que domina nos setores de serviço, comércio, trabalhadores que só tem um dia de folga a cada seis trabalhados. O Riqui Azevedo foi candidato lá no Rio porque ele trabalha numa jornada desse tipo e se elegeu com esta bandeira, acabar com esse tipo de jornada de trabalho. Ele também é do PSOL. A Érica Hilton aproveitou essa ideia e lançou uma proposta de emenda constitucional para acabar com o 6 por 1. Ela até propôs algo assim interessante. A jornada de 4 por 3. Trabalha 4 dias, folga 3. Não se sabe se vamos conseguir tanto, mas isso detonou um debate na sociedade brasileira. Um debate positivo, uma proposta. Não é mais assim a família, o aborto, o comunismo. Não. É um debate concreto sobre melhorar a qualidade de vida para as pessoas que trabalham. e isso ganhou espaço lá no Congresso Nacional. Proposta de emenda constitucional que, inclusive, já tem o número de assinaturas necessárias para tramitar lá no Congresso. Mais de 200 deputados já assinaram. Precisava de 171 assinaturas. A grande maioria dos partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, mas também deputados do centro e da direita, porque o debate furou a bolha. Não é um debate de esquerda. É um debate que interessa ao trabalhador, seja ele com qual posição política. A ideia, além de acabar com esse regime seis por um, que atrapalha demais a vida. O trabalhador não consegue ficar com a família. Então, os defensores da família deviam pensar nisso. Dois dias, pelo menos, para o trabalhador ficar em casa, ficar com os filhos, ficar com a companheira, o companheiro, passear um pouco, ler, e ir a um show, ir ao parque, viajar, se puder. Enfim, qualidade de vida. Além de reduzir, acabar com essa jornada seis por um, reduzir também a jornada total. Pela Constituição do Brasil, é 44 horas semanais. A proposta é reduzir para 40 ou 36 até. Alguns países já estão trabalhando com jornadas de 36 horas por semana. Talvez chegar pelo menos às 40 horas semanais. tudo isso está em debate. Aliás, já havia outras propostas desse tipo, apresentadas pelo deputado Reginaldo Lopes do PT de Minas, pelo senador Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul, mas o mérito da Érica Hilton e do Henrique Azevedo foi trazer de volta isso no momento certo, fazer esse debate ganhar as redes sociais e agora ganhar as ruas também com manifestações. Bom, e o governo? o governo federal entrou de maneira tímida no debate. Inclusive, o ministro do trabalho fez uma declaração e publicou nas redes dele uma mensagem torta demais, dizendo, não, isso aí é melhor que fique para acordos coletivos, das categorias. Ministro, quais são os sindicatos que têm força para fazer acordo coletivo para arrancar uma melhoria dessa? O ministro Luiz Marinho, que vem do sindicalismo, publicou isso nas redes dele e recebeu a resposta bem dada do Henrique Azevedo. Está aí na tela. O Lula ainda não entrou definitivamente. Está avaliando a maneira de entrar nesse debate. Mas, o que a gente observa é que do outro lado o pessoal da direita ficou confuso. O Bolsonaro saiu falando contra. Nós temos aqui, vamos ver um trechinho. O que o PT sempre quer fazer, né? Jogando um contra o outro. Patrão contra o empregado no caso aqui para buscar simpatia, compaixão, voto e poder para voltar a fazer exatamente a mesma coisa que sempre fizeram. Ou seja, nada a não se afundar no nosso Brasil. Só que apoiadores dele, como o senador Cleitinho, lá de Minas, disseram, não, temos que acabar com essa jornada de 6x1. Vamos ver aqui. É justo essa escala do trabalhador 6x1 e do político 3x4? Se você que é o patrão, se você tem que ralar para pagar o meu salário que é senador, aí outra coisa. O trabalhador tem benefício? Ele tem direito a auxílio-moradia? Ele tem direito a plano de saúde vitalício? Ele tem direito de auxílio-alimentação? Ele tem direito de carro oficial? Ele tem direito de gasolina? Ele tem direito? Não, o político tem. Então, esse é um tema que gera confusão na direita. Eles não estão sabendo para onde ir. Portanto, é um debate que o governo Lula deveria encampar para retomar a ofensiva. Desde o governo Temer, que fez reforma trabalhista, reforma da Previdência, depois com o Bolsonaro, a gente não tinha uma pauta positiva para os trabalhadores. Dessa vez, não é tirar direitos, é conquistar de volta alguns direitos. Seria bom para o Lula, no momento em que sai mais uma pesquisa mostrando que a popularidade dele caiu ao longo do ano. O Lula ainda tem mais aprovação do que desaprovação, como mostra o gráfico aqui. Mas é um saldo pequeno. Ele precisa acender o sinal amarelo. Ainda assim, a mesma pesquisa CNT-MDA mostra que se a eleição fosse hoje para presidente, o Lula ganharia. Contra o Bolsonaro, bem equilibrado. 35-32. Se entrarem outros candidatos da direita, aí os votos se dividem. Michele Bolsonaro tem 20%. O Tarcísio tem menos de 15% e o Lula fica ali com 35%. Segue a ser favorito, mas tem que acender o sinal amarelo. Precisa de uma marca para esse governo. Que tal a marca da redução da jornada e da melhoria da qualidade de vida para quem trabalha e produz as riquezas? para quem trabalha ou para quem tem ou para quem trabalha